Não eram do nosso grupo, vocês não estavam entendendo a situação, tipo, lá vivendo lá dentro, mas se for parar pra ver, depois a gente conversou com o Cris até, né, aquele dia todo mundo estourou, ficou p*** com ele, que é normal, porque todo mundo ficou com muita raiva, mas se parava a pensar que a gente conversou com ele foi, mano, o Fredão, ele traiu o grupo primeiro com o Cris. Por que o Fredão traiu, mano? Porque ele é de, ele juntou todo mundo do grupo pra querer votar no Cris. Bom, então tá aí, mais um VT que o Fred Nicasso assiste da Kay falando dele, né, então assim, a Kay justifica, né, naquele momento, né, que ela tá tomando banho ali, que o Fred chega lá, né, pra cobrar ela depois do que aconteceu no jogo da Discord, e ela fala que foi somente uma situação. E ela não falou desse jeito, né, não falou que, tipo assim, ele traiu o grupo e tudo mais, né, traiu o primeiro, né, você vê como é que é, como é que são as coisas, né, e aí o Fred, você vê que ele fica até espantado em ver, porque eu acho que ele, ele sentia igual ele falou, mas ele não imaginava de fato que era essas coisas tão claras e objetivas que a Kay falava na frente de todo mundo e não na frente dele, né, na frente dele era um negócio mais acanhado, não, veja bem, não era isso, não foi assim, foi desse jeito. Agora ele vê nos VT, ele vê que foi uma forma muito clara, a Kay falava mal dele de maneira objetiva e clara, né, enfim, a gente continua acompanhando esse bate-papo com o Iluminado, tenho certeza que vai ter muito mais VT, a gente traz aqui no canal pra vocês, beleza? Até lá!